Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha a xeradente para o vereador da cidade do Rio de Janeiro, Rogério Amorim, secretário de Estado de Defesa do Consumidor, para o doutor Guilherme Braga Penha de Moraes, promotor de justiça, membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Constitucional e Administrativo, e para o senhor André Vaz, presidente da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. Assim como o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro para o almirante Miguel Ângelo da Vena e para o comandante Walter Morlan Mendes. E também para a entrega do prêmio Dandara para a senhora Célia Maria de França, idealizadora do Instituto Canoa. Peço que o cerimonial conduza os homenageados à mesa de honra. Eu convido também para compor a mesa de honra conosco o senhor Clerton Castro, representando o próprio filho, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Quando o senhor Clerton estava chegando, eu estava com o governador ao telefone, avisei que estava representado pelo meu Castro favorito, que é o senhor Clerton. Então, eu vou pedir que o senhor Clerton componha a mesa conosco também. Aplausos 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 Olha, o dia é muito feliz, faz parte do mandato legislativo, não só, como todo deputado faz, obviamente, a disputa política que se dá muitas vezes nesse plenário, a proposta legislativa, a proposta de lei, além de outras questões que nós discutimos aqui todos os dias, mas também a concessão de medalhas que está prevista na legislação estadual, de comendas. Então, muito orgulho ver a casa repleta de amigos, de pessoas que são importantes e caras a nós. Então, quero, antes de mais nada, antes de prosseguir, agradecer a presença de todos. Peço que todos fiquem de pé, em posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Aplausos Aplausos O Hino Nacional Brasileiro 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 Tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria, amada, toda a terra, salve e salve, Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá, parúquios, ventas estrelado, bendigo verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se erguis da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terá adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bem, vou fazer uma breve leitura das nominatas, agradecendo mais uma vez a todos os presentes. Quero agradecer, além daqueles que estão compondo a mesa conosco, a nossa família aqui presente, minha esposa, a esposa do Rogério, a minha família, o Diego, meu filho, o Tiago, o Iná, todos os familiares nossos presentes aqui hoje. A senhora Nilma Caldeira, representando o vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro. O doutor Fernando Serqueira Chagas, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ao coronel de Polícia Militar, Luciano Vasconcelos, comandante do CEPAM. A senhora Lúcia Ungerovix, da Associação Movimento Cidadão Presente. Jorge Coutinho Van Even, diretor do Polo das Confeitarias Tradicionais e do Polo Saara. Ricardo Monteiro, advogado do Sindicato da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Sérgio Obeide, do Polo Saara, presidente do Polo Saara. Tiago de Melo Fonte, gerente executivo da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. Charles Henrique Pereira dos Santos, assessor da Câmara Municipal. José Ferreira Xavier Júnior. Jô Calçada Larga, diretor de Harmonia do Salgueiro. Antônio Carlos Campfi, assessor do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Isaac dos Santos, Hélio Custódio, diretor da Velha Guarda do Salgueiro. Maria de Lourdes Pereira da Silva, diretora de Baianas do Salgueiro. Angela Gomes, diretora do Departamento Feminino do Salgueiro. Grace Margarida dos Santos, conselheira do Salgueiro. Jorge Vaz, Quilaine Fernandes de França. Luciana Santos Nogueira. André Roberto Rolbert. Carlos Alberto Ferreira da Silva. Luciano Soares da Silva. Ricardo Antônio de Veik Lisboa Júnior. Francisco Latorre. Lesiário Jerônimo do Nascimento. Presidente, meu amigo, presidente da Estácio de Sá. Nossa co-irmã aí do Salgueiro. Querido amigo, querido irmão. Obrigado pela presença. Anderson Borde Cardoso, jornalista. Antônio de Aragão. Alexandre Couto Leite. Ernesto Martins de Carvalho. José Manuel Rodrigues. Rodrigo da Silva Peixoto. Rafael Bragança Ferreira. Wellington Benedito Alves Ferreira, diretor musical do Tribunal de Justiça. Damásio Pereira Pinheiro Chaves. Maria Júlia Barbosa Oliveira. Bruno Bonhaia, fotógrafo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Denis dos Santos Linhares. Eduardo Lunas Maciel. Alexandre Meirelles, advogado. Vitor Samuel Rezende de Alecá. Fagner Lins, diretor-geral de Harmonia do Salgueiro. Gabriela Benevides, presidente da PTEA. Luciana Dadorian, secretária do Salgueiro. Victor Brito, designer gráfico do Salgueiro. Genessida Silva, diretora social do Salgueiro. Adriano Ramos, Vinícius Fernandes. Elisa Gomes. Tiago Coutinho. Gerson Guerreiro, da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor. Renan Souza de Moraes. Mariana Guerreiro, Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Heron Domingues Rodrigues. Magno Ribeiro. Adriana Derzi. Laura Antônio de Oliveira. Daniel Pena Firme, jornalista, suplente de deputado estadual. Marcelo Guerreiro, representando o vereador, meu irmão, Rafael Aluísio Freitas. Angélica Marinho, presidente do Polo Gastronômico da Rua Uruguai. Monique Rocha, Cleiton Pablo, Márcio Cunha. Eduardo Seixas de Albuquerque. Hélio Nascimento. Coronel Eduardo Costa, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Marcos Antônio, de Santa Bárbara Brito. Cláudio Pitanga. Francisco Torrão Júnior. Gilbert de Azevedo. Viviane Alexandre da Silva, assessora de imprensa do Governo do Estado. Marcelo Abrantes Martins. Nilson Landim, filho, conselheiro deliberativo do Salgueiro. Sérgio de Souza, Amapran, presidente da Amapran. José Ostaquio Alves, capitão de fragata da Marinha do Brasil. Flávia da Silva, vice-presidente da Associação Movimento Cidadão Presente. Maria Isabel Castro, polo das confeitarias tradicionais do Rio de Janeiro. Aline Viana, procuradora do município do Rio de Janeiro. Tiago Amorim, filho do Rogério, está aqui na nominata. Cirlei Afonso dos Santos, obrigado pela presença. Edson de Oliveira Pereira, carnavalesco do Salgueiro. Henrique Guimarães Corrêa da Silva, diretor do Conselho Comunitário de Segurança da Grande Tijuca. Denise Migrahi Birembau, mestranda da Veiga de Almeida. Cristina Seixas Barroso Marum, Jorge Soares. Vaz, Angela Barros, Instituto Canoa. Fernando Barbosa, filho do André Vaz, meu amigo. Rodrigo Tonassi, filho do André Vaz. Rodrigo da Silva, assessor do governador do Estado. Carlos Alberto Moreira. Guilherme Vilas dos Santos, polo das confeitarias. Fabíola Gonçalves, da confeitaria Manon, também do Polo, diretora do Polo. Vinícius Dias Aguiar. Renata Dantas, da Lei Seca. Luiz Antônio Bappe, avós do Saara, símbolo da Saara, região que a gente gosta muito. Obrigado. Também detentor da medalha Tiradentes. Sandra Natalense, Viviane Ferreira Olivieri. Meu irmão, hoje diretor financeiro da CEDAI, Antônio Carlos dos Santos, ex-secretário de Estado, ex-presidente do DETRAN, nosso amigo. João Marcelo Ramalho Alves, superintendente-geral do Hospital Universitário Gafreguini. Pedro Elias Sanglardi, subprocurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Luiz Eduardo Carneiro, presidente do Polo das Confeitarias Tradicionais do Rio de Janeiro. Fiz questão de fazer a leitura das nominatas, a lista extensa, mas faço questão de citar, e me perdoem aqueles que não foram citados, mas cadê o vereador Jalmi Júnior? Está aí? Vereador Jalmi Júnior de São Gonçalo, meu irmão, deputado conosco durante dois anos aqui nessa casa. Enfim, são muitos amigos presentes, me perdoem aqueles que não foram nominalmente citados, diretamente citados, mas enxergo muitos amigos aqui presentes hoje, e Lurdinha, muitos amigos que foram, inclusive, responsáveis pelo meu retorno à Assembleia Legislativa. Então, com muito orgulho, estou presidindo a primeira sessão após a reeleição como deputado estadual, e cada um de vocês contribuiu imensamente para que eu pudesse estar aqui de novo por mais quatro anos cumprindo o mandato de deputado. Então, agradeço imensamente tudo o que vocês fizeram, tudo o que vocês fazem, toda a colaboração, toda a amizade, todo o empenho, e tudo o que eu faço no meu mandato, e tudo o que o meu irmão Rogério faz no mandato dele de vereador, tem uma parcela significativa da contribuição de vocês, e, de fato, a gente representa, a representação popular é isso, é representar uma parcela significativa da população, e, sobretudo, uma plateia tão eclética de amigos, e que representam, por sua vez, a parcela muito grande, muito importante do Estado e da cidade do Rio de Janeiro. São diversos setores, diversos segmentos, isso mostra o vigor do nosso mandato, várias representações de empreendedores, várias instituições, várias autoridades presentes, e eu fiz questão e falei para a TV Alerj, um pouco antes de a gente começar aqui, o quão é heterogênea e eclética essa homenagem. A gente tem membros da Marinha de Guerra, a gente tem um promotor de justiça, meu irmão, a gente tem um presidente da escola de samba, a escola, me perdoe, Elisiário, me perdoe, mas a escola mais querida do Rio de Janeiro, do Salgueiro, um cara que contribui muito, não só no desenvolvimento da cultura e de tudo o que o Rio de Janeiro pode oferecer, mas, principalmente, na região, que é a região que a gente mora, na Tijuca, e a gente tem muito orgulho também de fazer parte dessa família salgueirense. Assim como tem a homenagem à minha querida Célia, representante legítima da sociedade civil, tem uma parcela significativa de deputados aqui nessa casa que se acham detentores dos monopólios da virtude. Eles acham que tão somente eles podem homenagear setores da sociedade, e eu confesso que todas as homenagens aqui, elas são precedidas e todas as homenagens, elas são uma resolução, elas se tornam lei, portanto. Todas elas têm um número, são aprovadas, têm um trâmite para serem aprovadas aqui nessa casa, elas tramitam em todas as comissões e são votadas aqui pelos deputados no plenário, numa sessão normal. E é impressionante que esse prêmio Dandara, e aí faço uma menção especial à Célia, que é idealizadora do Instituto Canoa, esse prêmio Dandara, tradicionalmente, ela é apresentada por deputados de esquerda e que acham que é um prêmio único e exclusivamente para pessoas ligadas à militância ideológica deles. Então é uma quebra de paradigma quando a gente consegue homenagear uma mulher negra e que não foi homenageada pela esquerda, não foi homenageada pelo PSOL. E o mais impressionante é que nenhuma deputada negra do PSOL estava aqui para votar no prêmio Dandara para a Célia. Numa profunda hipocrisia, eles que têm a incongruência e a inconsistência no próprio nome, eles que defendem, por mais paradoxal que possa ser, o socialismo e a liberdade ao mesmo tempo, eles não apregou, eles não praticam aquilo que apregou. Então, uma das homenagens mais significativas para mim hoje, nessa manhã, é da Célia, com muito orgulho, pelo que representa para o Rio de Janeiro e pelo Instituto que idealizou uma mulher de luta e que eu tenho muito orgulho de, no meu mandato, poder estar te agraciando, Célia. E estava aqui presente no dia da votação. Então, muita honra te receber na Assembleia Legislativa. Bem, não vou me alongar e, dando início aqui aos protocolos de entrega das honrarias, eu quero passar, primeiro, vou passar a palavra, eu passo a palavra ou entrego o título primeiro? Vou entregar os títulos primeiro? Vou entregar o primeiro título à primeira graciada, a Célia, que eu mencionei anteriormente, Célia Maria de França, idealizadora do Instituto Canoa, que visa fomentar a cidadania por meio da identidade cultural, da autoestima, com o prêmio Dandara, destinado a agraciar e reconhecer a sua contribuição, valorização da mulher afrodescendente, latino-americana e caribenha do nosso estado, do Rio de Janeiro. Então, vou passar o prêmio Dandara às mãos da Célia. Caramba! Eu estava em mim, eu estava fora de casa. Eu estou aqui. Eu estou aqui para a gente tirar uma foto aqui. Não, não, não. Aqui, segura aqui. Caramba! Vou falar daqui a pouco. Vai falar daqui a pouco. Vai falar daqui a pouco. Vai falar da tribuna, Célia? Vou passar a palavra, então, para a nossa homenageada com o prêmio Dandara, para a Célia Maria, com a palavra, Célia. Deixa eu respirar. Primeiramente, bom dia a todos. Caramba. Caramba. Vai passar, vai passar. Eu só tenho a agradecer pela honraria, pela homenagem. Eu tive a honra, hoje, no auge dos meus 67 anos de vida, eu tive a honra e a glória de, num período da minha vida não tão curto, ter a honra de ter conhecido, convivido e trabalhado com o mestre Darcy Ribeiro, que é o patrono do nosso Instituto Canoa, foi a figura humana que nos inspirou a criar o Instituto Canoa, que não foi tão fácil assim. Nesse país, impera muito a burocracia em torno de tudo, tudo nos é muito dificultado, no sentido de você criar, realizar e colocar de pé. O primeiro parlamentar que foi sensível a essa história de Canoa, de Darcy Ribeiro, a essa ideia, que a ideia surgiu para se trabalhar o legado. Quando eu, Célia, pessoa muito comum, uma mulher simples comum, não sou professora, não sou advogada, sou apenas uma profissional de relações institucionais, e me veio a ideia muito aborrecida com o Brasil, que estávamos vivendo no período que se chamava, que tínhamos aqui uma pátria educadora. Educadora de coisa nenhuma. Termo errado, pátria educadora, que não foi naquele momento uma pátria que educou ninguém. Pelo contrário, foi uma pátria que doutrinou em todos os sentidos. Eu sou grata, eu não vou me estender, que se deixar eu vou falar até amanhã, e não posso estar aqui cinco minutos, e já agradecendo, obrigado. E, deputado Amorim, eu recebo a minha eterna gratidão. O senhor é meu estilo de parlamentar, o senhor é brigão, eu também sou. O senhor é grandão, eu sou pequena, mas eu sei que Davi derrotou o Golias. E nós temos aí um grande desafio, até final desse ano, até para o ano que vem, até quatro anos que vem por aí, nós temos que estar muito juntos, cada vez mais, e buscarmos nos unir enquanto povo, enquanto Estado, enquanto cidade, enquanto país. Separados, nada vai acontecer. Então, temos que estar juntos, no melhor sentido, de mãos dadas, e torcendo por um Brasil igual, humano e melhor para cada um de nós. Um beijo no seu coração. Eu vou lhe perturbar muito, o senhor é parlamentar, eu tenho um instituto, o senhor me deu o título de utilidade pública, entre outros parlamentares que eu tinha ido buscar, o senhor foi pai e bola, o senhor não quis saber a questão minha de ideologia, se eu tinha partido A, B ou C, o senhor apenas entendeu e aceitou, e nos deu aí o título de utilidade pública para o Instituto Canoa. Então, minha eterna gratidão ao senhor, aos seus pares, e o prêmio Dandara, não vou nem falar nada. Sabe, mulher não tem que ser de esquerda, nem de direita, nem de nada. Mulher tem que ser apenas mulher em todas as suas sensibilidades. Muitíssimo obrigada. Um beijo no seu coração. Quero registrar a presença do meu irmão Alexandre Ceouto, diretor do Instituto Rio Metrópole, do Guilherme Jacó, presidente da Federação de Hospitais do Rio de Janeiro, e do senhor Carlos Alexandre Torres, e também do Nilton Gomes, presidente da ONG Cultural Samba das Cabeleireiras, e Mauro Vieira, vice-presidente do Instituto Canoa, e Joana Penha de Moraes, advogada e esposa do homenageado, doutor Guilherme... Onde é que ela está? Onde é que sua esposa está? Mas saudá-la aqui, seja muito bem-vinda. Bem, dando seguimento, eu vou iniciar a entrega dos títulos de cidadão do Estado do Rio de Janeiro. O título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, a maior comenda do Estado é a medalha Tiradentes, mais o diploma de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, é o maior diploma conferido pela Assembleia Legislativa, como reconhecimento daqueles que não nasceram no Estado do Rio de Janeiro, mas realizaram muito e contribuíram para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, são poucos os títulos aprovados, cada parlamentar pode apresentar apenas dois títulos, seja medalha ou título de cidadão por ano. E eu, ao longo desses quatro anos, apresentei pouquíssimos títulos e medalhas. E resolvi fazer justamente a entrega nessa cerimônia conjunta, porque são pessoas que, além de representar tudo o que representam para o Rio de Janeiro, motivo pelo qual foram aprovados aqui nessa casa, mas tem uma questão pessoal e que me envolve diretamente. Não estou sendo corporativista, não estou também puxando a brasa para a minha própria sardinha. O fato de ter o meu irmão e o meu sogro como homenageados aqui mostra o quão importante, como eu fui bastante seletivo na minha entrega de medalhas e comendas ao longo desse mandato. Então, com muito orgulho, é esse cara que é um grande amigo, conselheiro. Foi ele que me ensinou que cobra que não se mexe, não engole sapo. Foi ele que me ensinou que o bom é inimigo do ótimo. Então, com muito orgulho, para o meu grande amigo, eu entrego para o meu primeiro agraciado com título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, comandante da Marinha do Brasil, Walter Morlan Mendes, natural de Belém do Pará e agora cidadão legítimo do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho que destacar a presença da minha sogra também, senão ela brinca comigo. Aqui eu peço uma salva de palmas. Todos os elogios feitos a ele se estendem a você, tio. E a Luísa também, neta dele. Cadê a Luísa, que está aí tirando foto? É muito bonito aqui o título. Só estou virando aí para todos verem. É com muito orgulho que eu recebo isso. Eu fui alertado logo que sentei naquela cadeira ali para me restringir a cinco minutos de fala. Eu não pretendo usar esse tempo todo. Mas eu queria agradecer, só agradecimentos, a todos aqui que estão presentes. Muito obrigado, muito me honra estarem aqui. e familiares. E também parabenizar a todos os agraciados, independente do título, porque todos têm um valor muito grande para cada um de nós. Parabéns a todos. Vou deixar os parabéns finais para alguém que eu nutro um carinho especial, que é o deputado Rodrigo Amorim, quem fez essa propositura. Mas as minhas palavras vão continuar de agradecimento e gratidão. Agradecimento por todos aqueles que contribuíram para que eu pudesse ser agraciado nessa oportunidade com esse honroso título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Realmente, há quase oito décadas, os meus pais decidiram vir para o Sul oriundos de Belém do Pará, com três crianças, uma das quais a minha pessoa. E o destino final, segundo eu soube com conversa com eles, era São Paulo. Mas há o desembarcário do navio, um Ita, vocês conhecem, peguei o Ita no norte, e foi exatamente isso que aconteceu. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, ficaram encantados com a cidade e decidiram fixar a moradia aqui no Rio de Janeiro. Sábia decisão deles. Bom, aqui eu estudei, aqui eu decidi entrar, fazer a minha carreira militar na Marinha de Guerra, e entrei em 1958. E, após 40 anos de serviços prestados, eu termino a minha carreira na Marinha, estou reformado hoje em dia, mas nutro e mantenho um carinho a cada um daqueles colegas que são oriundos da minha época, e a gente se reúne regularmente no Clube Naval, aqui do lado, na Avenida Rio Branco, para um congraçamento, um almoço mensal, o que é muito prazeroso. E, realmente, a gente retorna ao tempo de criança a hora que estamos juntos. Não parece que temos aí oito décadas pela frente. Eu queria também fazer um destaque muito especial. Eu nem sei se deveria fazer, mas hoje é mais um prazer para mim. o deputado que preside a cerimônia faz aniversário. Eu gostaria de pedir a todos aí uma salva de palmas para ele e pelo aniversário dele. Merecido, merecido. Por fim, eu queria expressar o meu carinho à minha família. A minha mulher, Cleusa, que está aqui presente, que sempre me acompanhou e me emprestou a sua confiança e a sua dedicação, além de me presentear com dois filhos maravilhosos, que, infelizmente, um deles não pode estar presente, mora em São Paulo e necessidade de serviço, mas minha filha está aqui presente, Fernanda, e os dois me deram quatro netos, cada um dos quais me presenteou com um casal. Representando a família toda do meu filho, que está em São Paulo, chamado Roberto, está presente aqui a minha netinha, Luísa, Luísa Mendes, tirando-me de fotógrafa, que ela está fazendo uma faculdade na Alemanha e está estagiando aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença. a Fernanda me deu também dois netos maravilhosos, Diego Amorim, que está ali, olha o nome bonito, Diego Amorim, e do lado dele tem um netinho que eu adotei, Tiago, Tiago Amorim, eu comentei com o Rogério que seria o futuro político aqui presente da família. Então, eu só tenho, não vou ficar repetitivo aqui, de agradecer, e conforme prometi, cronometrado aí, deve ter uns três minutos no máximo, eu agradeço a todos, e é com muita honra que eu recebo o título aqui de cidadão. Muito obrigado. Muito bom. Bem, dando seguimento, convido esse que também se tornou um membro da minha família, conselheiro igualmente, além da carreira exemplar, respeitada, ele também é o melhor em relações públicas que eu já conheci na vida, que muito contribui para tudo que eu sou hoje, é um cara que está sempre do nosso lado, sempre do lado da nossa família também. Então, com muito orgulho, convido o amirante Miguel Ângelo da Vena, natural de Pernambuco, para receber o título agora legítimo de cidadão do estado do Rio de Janeiro. Saudar também a Everilde. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. A palavra é sua. Deputado Rodrigo Amorim, em nome de quem, saúdo os componentes da mesa e aos colegas agraciados, aos senhores e senhoras aqui presentes. As palavras são de agradecimento, é claro. Em primeiro lugar, a Deus por me dar o privilégio de ser cidadão brasileiro e saúde para poder estar aqui vivendo este belo momento da minha vida. agradecer a proposição do deputado estadual Rodrigo Amorim, aniversário antes do dia, representante da jovem política, corajoso e necessário nesses tempos sombrios que estamos vivenciando. Sua recente reeleição para mais um mandato nesta casa bem demonstra que seus eleitores não se arrependeram não se arrependeram da escolha anterior. Justamente com o seu irmão, vereador Rogério Amorim, aqui presente, a quem também saúdo, começa a escrever com letras maiúsculas o nome da família Amorim na política do nosso Estado. Agradeço ao Estado do Rio de Janeiro que desde os anos 40 acolhe a minha família. E foi aqui que tudo começou, e foi aqui que tudo aconteceu. Aqui eu me alfabetizei. Aqui eu concluí meus estudos no Colégio Naval, na Escola Naval. Aqui escolhi meu time de futebol, por sinal, o mais querido. Aqui nasci para a vida adulta em Angra dos Reis, 1959. Aqui ganhei meus irmãos de armas, um dos quais está comigo dividindo esta mesa e esta cerimônia, meu irmão Walter Mornal Mendes. Aqui constituí minha bela e amada família. Aqui representada por minha mulher, que eu sempre costumo dizer em todas as cerimônias que eu participo, que é a mola mestra da minha vida. Quem conhece termos náuticos sabe que mola mestra é a mola principal do navio, sem o que ele quebra. E minha neta, que acabou de me dar uma bisneta, eu só tenho a agradecer isso. Tudo é cidadão fluminense, tudo foi constituído aqui. Aqui eu recebo esta honraria e recebo em nome de todos os da Averna, presentes e ausentes. Na certeza de que todos estão aqui vivenciando esse belo momento comigo. Finalmente, agora de fato e de direito, cidadão fluminense, peço a São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro desde 2019, e São Sebastião, padroeiro desta bela cidade onde esta casa está situada, que ilumine os nossos representantes nesta casa para que tome as decisões corretas, para que todos possamos viver no Estado Feliz. Muito obrigado. Bem, vou dar início à cerimônia de entrega das medalhas Tiradentes, que é a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro. e também os agraciados passaram a se tornar membros da minha família e eu com muito orgulho, no caso especial, do meu querido irmão André Vaz. Fui tanto eu quanto o meu irmão recebido de braços abertos pela Acadêmicos de Salgueira, nossa escola de coração, desde a época da minha mãe. Então, como tijucano, nós dois, nós só temos a agradecer tudo o que você fez por mim, pelo meu irmão, não só de nos receber de braços abertos na escola do nosso coração, mas todo o apoio e toda a referência que você fez na minha eleição, toda a contribuição. e agradecer todas as pessoas aqui presentes que me ajudaram, cada um com a sua parcela de apoio, de ajuda, mas eu não posso deixar de falar que a sua ajuda foi indispensável, o seu apoio foi indispensável. Então, com muito orgulho, salgueirense que sou, entrego a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro ao meu irmão, André Vaz, presidente da Escola de Samba Acadêmico de Salgueira. Aplausos Cumprimentar a todos os salgueirenses, cumprimentar o homem do dinheiro do salgueiro que está ali e que me recebe com tanto carinho como me recebeu nesse sábado na quadra, aos filhos do André, à família, a todos os salgueirenses, a toda a família salgueirense aqui presente, o nosso reconhecimento, tanto o meu quanto do meu irmão, a tudo que o movimento cultural das escolas de samba fazem e são vitais para o desenvolvimento e para a cultura da nossa cidade e do nosso Estado. A gente que tem muitas missões pela frente aí, nos próximos dois anos a gente tem que construir um projeto para essa cidade e esse projeto para essa cidade passa pela restauração da ordem, mas passa principalmente pelo respeito às instituições e o respeito à nossa cultura. Então, sempre tenho, tanto no meu mandato quanto no mandato do Rogério, na Câmara de Vereadores do Rio, o profundo respeito a tudo que as escolas fazem pelo Rio de Janeiro e representam para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, muito obrigado pela presença, agradeço a todos os componentes do Salgueiro, a todos do mundo do samba, em nome do meu irmão presidente Elisiário, a presença, passando a palavra agora para o agraciado, meu irmão André Vaz. Primeiramente, bom dia a todos. Estou 48 horas no ar, Rodrigo. Estou sem dormir desde sábado. Desde sábado, irmão. É uma honra muito grande estar aqui, receber a medalha de tiradentes. Tudo começou em 2018, numa campanha muito difícil, em qual pessoas, Latorre, Toninho, Joaquim, entre outros, participaram daquela campanha que foi complicada, tivemos que ir para a justiça para lutar pelos direitos do Salgueiro e conseguimos, honramos o estatuto da escola e desde dezembro de 2018, quando a gente assumiu a escola, a gente assumiu um compromisso com a comunidade salgueirense, com os segmentos, com pessoas fundadoras da escola, de honrar aquela bandeira, tratar o salgueirense com respeito, pessoas que estavam afastadas da escola naquela época. Então, foi uma campanha difícil e, quando a gente assumiu a escola, o resultado era uma escola afundada em dívidas, que até hoje a gente trabalha para pagá-las, parcelar com os credores, para que a gente possa honrar os nossos compromissos. Então, foi muito difícil, está sendo difícil, mas, com a ajuda de todos, a gente está aí nessa luta diária, a gente respira salgueiro 24 horas por dia, para que a gente possa honrar nossos compromissos. Esse título, essa medalha, que significa um título também, ela vai ficar guardada na minha casa, vou fazer uma réplica para que a gente possa botar na sala de troféus do salgueiro. A gente considera como um título para a nossa escola. O trabalho sendo feito, reconhecido, significa que valeu a pena as noites que a gente passa em claro, conversando com meus filhos, para a gente, no dia seguinte, elaborar como pagar contas no salgueiro. Todo dia, nossa conta fica zerada no final da tarde, que a gente preza muito o compromisso com os segmentos da escola, com funcionários da escola, no qual vai meus agradecimentos, funcionários, segmentos, fornecedores que nos dão crédito até hoje, que confiam na instituição salgueiro, confiam no presidente André Vaz, então, senão a gente não teria condição de fazer carnaval. agradecer ao governador do estado, Cláudio Castro, pela ajuda que tem dado ao carnaval, o reconhecimento. Essa data, dia 21 de novembro, já é uma data muito importante para mim, na qual eu tenho dois irmãos que fazem aniversário, Rodrigo Amorim, Marcelo Abrantes, e agora essa data vai ficar mais marcada ainda por esse prêmio que eu estou recebendo aqui, e queria agradecer a todos, meus filhos, Fernando e Rodrigo, a minha esposa que não está presente, problema de saúde, mas é a pessoa a mais importante dessa trajetória, ela que segura o rojão, que a gente vive o estresse dia a dia, não fiz faculdade, mas estou me formando em administração pelo salgueiro. que administrar uma escola de samba hoje, com as dificuldades que a gente tem, que a gente encontra, é uma verdadeira faculdade. Administrar uma instituição que todo dia, quando você chega às cinco da tarde, que você entra no saldo da escola, está zerada. A gente trabalha dia a dia, o que entra sai no mesmo dia, porque a gente tem que honrar nossos compromissos. Queria agradecer mais uma vez ao deputado Rodrigo Amorim por essa honra defender o samba. Nós estamos da Tijuca, tenho muita honra de presidir uma escola do tamanho do salgueiro, ao nosso irmão Leseário também, que preside a Estácio de Sá. Se no grupo especial está difícil, imagine no acesso. Mas o que a gente puder ajudar, outras agremiações, a gente ajuda. O carnaval, quando ele acaba, a gente procura doar fantasias para outras escolas que possam levar no ano seguinte a sua escola para a vireda, a gente tenta ao máximo valorizar o maior evento do Brasil, do mundo, que é o carnaval. Queria agradecer a todos os fornecedores, patrocinadores, parceiros, amigos do salgueiro, que estamos nessa luta aí diária. E falar que a emoção é muito grande, estou aqui, a gente procura até ter palavras, mas a emoção é muito grande. Valeu a pena aquelas noites mal dormidas nela, Torre. Toninho, Joaquim, que não está presente, a gente começou uma chapa na qual pessoas tinham medo de compor nossa chapa, preocupadas com represálias da antiga gestão, mas a gente com fé, a gente conseguiu montar a chapa, a gente conseguiu colocar 15 nomes num quadro de sócios de 500 pessoas, a gente teve dificuldade de juntar 15 nomes porque, infelizmente, a escola era gerida com represálias, com maltratamentos, e dali em diante começou essa nossa história a fincar no Salgueiro, esse título, essa honra que eu estou recebendo hoje. Vou falar um nome que significa a história toda do Salgueiro, senhor Djalma Sabiá. ele, sim, lá atrás, brigou, fundou a nossa escola em 1953, na época que o samba era completamente criminalizado, e de lá, então, a nossa escola cresceu, virou uma referência, e hoje eu me sinto muito honrado em ser presidente do Salgueiro. Rodrigo, já faço parte da tua família, você, Rogério, se o Salgueiro me trouxe umas coisas de bom foi conhecer vocês, a gente vai estar juntos sempre nessa caminhada, em prol da nossa escola, em prol do samba, queria pedir a você que você leve isso para os deputados, para o nosso governador, que já está ajudando muito, para que as escolas de samba não passem o sufoco que elas estão passando todo ano. Salgueiro, todas as escolas do grupo especial, têm dificuldades anualmente de honrar nossos compromissos, então, é muito importante a ajuda do poder público, porque o carnaval é de janeiro a março, é só olhar os números que as pessoas vão ver o quanto o carnaval traz de verba para o estado do Rio de Janeiro. Então, quando se fala que o governo do estado vai ajudar as escolas de samba com um milhão, dois milhões, e tem pessoas que criticam, que falam que esse dinheiro tinha que ir para a saúde. Então, nós que temos que ir para a saúde, só que o carnaval arrecada bilhões para o estado do Rio de Janeiro. Então, faz parte, o carnaval ajuda a saúde, o carnaval ajuda a segurança, o carnaval ajuda a educação, o carnaval tira as pessoas de comunidades do tráfico para trabalhar. Queria pedir para vocês, pedir ao deputado Rodrigo Amorim que possa ir no barracão das escolas de samba, levar outros deputados para que eles vejam o trabalho que a gente realiza em prol da nossa cidade. Mais uma vez, obrigado. É muita emoção receber essa medalha aqui. Meus filhos presentes aqui, uma emoção especial. E a toda a comunidade do Salgueiro, segmentos do Salgueiro, pessoas que trabalharam pelo Salgueiro, hoje, infelizmente, não estão mais com a gente. Eles podem ter certeza que a atual diretoria do Salgueiro trabalha 24 horas em prol para que a gente assuma os nossos compromissos para que a gente pague nossos funcionários em dia, nossos segmentos e nossos fornecedores. E acredito que daqui a uns dois, três anos o Salgueiro vai estar sem dívidas e vai estar em caminhos melhores para que a gente possa trabalhar ainda mais pelo carnaval. Salgueiro é uma escola que faz muito social, temos um centro médico dentro da nossa quadra que atende mais de mil pessoas por mês, a nossa Vila Olímpica que foi sempre o carro-chefe da nossa campanha talvez inaugure agora em dezembro no mais tardar final de janeiro. Agradecer a você, Rodrigo, que lutou por isso. Agradecer ao governador que assinou a reforma da nossa Vila Olímpica e vamos poder atender a comunidade toda da região com o nosso trabalho de esporte, educação, assistência médica para que a gente possa fazer o Salgueiro ainda mais forte para que a gente possa tirar as pessoas do crime. Obrigado. É emoção muito grande, irmão. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rogério. Estamos juntos sempre. Obrigado a todos pela presença. Foi uma honra estar aqui. Bem, quero... Eu comecei dizendo que, Jalmir, falando que essa cerimônia é bastante eclética. E, de fato, fiz de propósito porque os discursos foram conexos. Você vê que meu sogro fala da trajetória quando vem de Belém, no Ita, no Navio, que já foi enredo do Salgueiro. A gente, quando Davena fala de tempos sombrios que a gente está vivendo e são, de fato, eu, inclusive, me tornei réu por expressar minhas opiniões aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Então, de fato, a gente tem vivido tempos sombrios de verdade. eu olho as pessoas que estão aqui presentes hoje, representando os diversos setores da sociedade, setor produtivo da sociedade. Muito bacana estar aqui com a presença de vários polos para a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que está sofrendo, a gente teve invasões de sem terra semana passada em imóveis produtivos em propriedade, não afronta a propriedade privada. Muito bacana ver representantes aqui das diferentes instituições, das forças de polícia. Ver o meu irmão Coronel Luciano, fardado, também foi agraciado com a medalha Tiradentes. Mas, ver o Samuel, oficial do Exército Brasileiro. Ver dois representantes com carreiras ilibadas e trajetórias na Marinha de Guerra do Brasil, justamente nesse momento em que a gente tem nas Forças Armadas a esperança para o futuro do país. Mas, por outro lado, também, eu que sou um defensor da democracia, do equilíbrio dos poderes e sei o papel fundamental e constitucional que os bons promotores de justiça, que o Ministério Público atuante faz, com muito orgulho que eu, através do mandato, e não sou eu que estou conferindo, na verdade, eu só fui o proponente, mas quem aprovou foi o plenário da Assembleia, mas desse cara que eu já admirava nos bancos da faculdade, autor de mais de 25 obras de direito constitucional e administrativo, um jurista que muito fez pelo Estado do Rio de Janeiro e muito fará pelo Estado do Rio de Janeiro, eu tenho convicção disso e é um entusiasta de um dos projetos que eu tenho levado à frente aqui nessa casa, que é a questão da justiça militar, ele que, como professor de direito constitucional, num momento em que a gente precisa cada vez mais de respeito ao texto constitucional, da Constituição forte, então, com muito orgulho, com todo respeito ao Poder Judiciário e, principalmente, com todo respeito ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com muito orgulho, passo agora ao próximo agraciado, detentor da medalha Tiradentes, agora a maior comenda desse Estado e, de fato, me orgulho de ter sido através da proposição do meu mandato ao meu irmão, ao meu amigo, o doutor Guilherme Penha, professor, professor de direito constitucional, direito administrativo, um mestre, doutor em direito, com muito orgulho, um grande representante do Ministério Público que muito fez pelo Estado do Rio de Janeiro, é com muito orgulho que eu passo a medalha para você, meu irmão. Obrigado. 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 Mais uma vez, saudando os membros do Ministério Público, procuradores e promotores que estão aqui, aos membros do Judiciário, magistrados, juízes e desembargadores que estão aqui presentes. Bom dia a todos. Quero, inicialmente, agradecer profundamente a Amorim, deputado Amorim, é um prazer para mim, uma honra poder estar aqui hoje e se seria uma honra receber a medalha quanto mais de vossas mãos. Para mim, é motivo de muita honra, muito orgulho, receber por proposta de deputado o que honra a casa e que não só honra a casa, como exemplo, deputado, e meu modelo, deputado, caso pessoal, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Quero saudar aos demais graciados, da pessoa, a dona Célia, quero saudá-la e a todos aqueles que receberam, receberão hoje o título pela Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Quero também saudar a Assembleia Legislativa, que nunca faltou a esse Estado e que sempre esteve atenta aos anseios do Estado e que muito me representa todas aquelas demandas que o Estado tem e que merecem serem acolhidas. Quero especialmente saudar a minha instituição, o Ministério Público, eu sou entre os doutores Pedro Elias Hertal Sanglar, que está aqui presente, quero dizer que é a instituição responsável por muito do que sou e do que penso. E se hoje estou aqui é por conta da grande contribuição que tive por 21 anos de carreira dessa minha instituição. Muito obrigado, doutor Pedro Elias, em nome dos meus colegas promotores de justiça. Quero saudar ao Estado do Rio de Janeiro, local onde nasci, vivo e quero morrer. Especialmente em Niterói, Nova Friburgo, minhas cidades, da minha família e minha pessoalmente. é uma honra poder também receber a comenda do Estado no qual tanto aprecio. Quero saudar à minha família, Joana, minha esposa, que está aqui, meu filho Miguel, minha mãe, meu pai, minha sogra, que também está presente aqui. São responsáveis por muito também do que sou, do que penso e a mola mestra também é vocês. Então, sem vocês nada seria possível. E, de modo muito breve, não tinha nada preparado para poder falar aqui hoje, mas, enquanto esperava falar, eu lembrei da importância dos sonhos. Talvez seja o momento adequado para se falar dos sonhos. Dos meus sonhos mais vagos, eu não podia pensar estar aqui hoje. Estudante de Direito, enfim, Defensor Poole primeiro, Montor de Justiça depois, eu não podia nunca imaginar os vagos sonhos, Rodrigo, que fossem, que aqui estaria recebendo a comenda da LERJ do Estado do Rio de Janeiro. Mas o sonho se concretizou. E, enquanto uma vez eu lia sobre os sonhos, eu lembrava de uma autora americana, ela ou Elcox, que, no século XIX, escreveu uma frase que talvez retrate muito bem a sua trajetória, Rodrigo, e quero falar para você essa frase que retrata o seu passado e o seu futuro. Você é que tem o seu próprio destino. Trabalha, espera e ousa. Eu acho que são as três maiores virtudes que o homem público pode ter. O trabalho, a espera e a ousadia. O trabalho, nada resiste ao trabalho. O trabalho quebra qualquer tipo de barreira, vence qualquer tipo de resistência. o trabalho é uma virtude que você muito bem carrega. Espera. Há tempo de tudo na vida, de colher, de plantar, e tudo um dia Deus provê. Então, espera que a espera vai ser bem recompensada. E ousa. o mundo pertence aos ousados, os que querem barreiras, os que são brigões, como a doutora Célia também colocou. Então, quero dizer, amigo, da honra que tenho de receber de suas mãos essa comenda. Não me acho meritor dela, mas aceito de muito bom grado essa comenda, que para mim eu tive muito orgulho. Acho que também não pertence só a mim, mas aos meus familiares. Meu pai Alberto Benes Moraes também iniciou o estudo da família de direito constitucional. Eu acho que também carrego por ele essa homenagem, que quero dividir juntamente com ele também esse título. E, mais uma vez, trabalhe, espere e ousa. Muito obrigado. Bem, já caminhando para o final da nossa cerimônia, eu quero, com muito orgulho aqui, passar a medalha Tiradentes, como disse anteriormente, a maior comenda desse Estado, para o vereador, meu irmão, secretário de Estado, Rogério Amorim, mas não sem antes, aproveitando as palavras do doutor Guilherme Penha, falando de sonhos. Eu sempre passava pelo Palácio Tiradentes, se a gente está nesse prédio hoje, aliás, esse subsolo aqui, onde está o plenário da Assembleia Legislativa, foi o cofre do Banerj, do Banco do Estado do Rio de Janeiro. Aqui funcionava o cofre. A gente pode perceber as paredes ali dessa construção atrás, onde fica hoje toda a técnica aqui, a TV Alerj, que funcionam ali, mas você pode perceber que as paredes são bem largas, porque aqui, exatamente no subsolo desse prédio, funcionava o cofre do extinto Banerj. E eu tive a honra de, nessa legislatura, que a gente está concluindo agora, a legislatura se iniciou, esse prédio ainda estava em obras, a legislatura se iniciou exatamente no Palácio Tiradentes, que é a sede do Parlamento Fluminense. O Palácio Tiradentes, que tem toda uma questão histórica envolvida, foi palco de diversas passagens da história do Brasil e do Rio de Janeiro. É o prédio da cadeia velha, ali Tiradentes ficou cumprindo pena, ficou preso, e tem um, a exemplo da Câmara de Vereadores, no Palácio Pedra Ernesto, também tem um plenário muito bonito, e hoje está dedicado às sessões históricas. Mas, eu faço esse entróito sobre o Palácio Tiradentes, porque, desde muito novo, passando pelo centro da cidade, eu costumo dizer que, sem nenhuma soberba, mas brinco com o pessoal, todo mundo que trabalha comigo aí sabe disso, que eu falo que conheço a cidade do Rio com uma palma da mão, longe, mais uma vez dizendo, longe de qualquer soberba, mas, eu frequento o centro da cidade desde muito novo. A minha mãe nasceu no centro da cidade, nasceu na Rua da Alfândega, a minha família, por parte de mãe, a família do meu pai, de Niterói, meu avô foi mecânico da barca Rio Niterói, mas a família da minha mãe, que são descendentes libaneses, nasceram e moraram na nossa querida região da Saara, aqui, muito bem representada por todos os amigos, comerciantes, sobretudo pelo BAP, que é a voz do Saara, da Rádio Saara, um símbolo do Rio de Janeiro, e tem uma velha máxima que é a seguinte, todo político que está em eleição, seja lá para o que for, que não inicia e faz a sua primeira agenda de campanha, dando uma entrevista à Rádio Saara, não ganha a eleição. Então, eu já aprendi isso e, graças a Deus, essa é a nossa quarta eleição, eu que fui candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro ao lado do Flávio Bolsonaro, depois me elegi deputado estadual, Rogério se elege vereador e depois eu me reelejo deputado estadual, portanto, três eleições vitoriosas e todas as três nós cumprimos a risca e a tradição e iniciamos a trajetória fazendo uma caminhada e celebrando, dando uma entrevista na Rádio Saara. Então, eu frequento a região de Saara desde muito novo, está aqui o coronel Eduardo Costa, o coronel Luciano, que comandaram o batalhão aqui da área, o quinto batalhão, então, eu, na universidade, na faculdade, fazendo faculdade, passava em frente ao Palácio Tiradentes, Guilherme, e você falou de sonhos, eu sempre olhava o Palácio Tiradentes e ainda jovem pensava comigo, olhando para o palácio, e falava assim, um dia eu quero estar aqui como deputado estadual representando uma parcela da população do Rio de Janeiro e Deus me honrou e eu me elegi deputado estadual e agora me reelegi deputado estadual. Eu sei que uma das passagens ali no seu discurso foi que a gente aprendesse a esperar que o tempo de Deus nos reserva para aqueles que persistem em trabalho e eu acho que todos os agraciados hoje aqui por conta das suas trajetórias são exemplo disso. Saudar aqui a Fabi, a chefe de gabinete do presidente da casa, minha querida amiga, aniversariante hoje também, né, Fabi? Aniversariante, a quem eu peço uma palma de palmas. E aí, Guilherme, eu tenho a mais absoluta convicção que Deus reserva para nós, não obstante a sua trajetória como defensor, como promotor, mas eu tenho a mais absoluta convicção que o Rio de Janeiro ainda precisa muito de você como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que será, assim como eu tenho a mais absoluta convicção que a gente tem um plano para essa cidade que está precisando e a gente tem dois anos para trabalhar esse plano e tem muita coisa para a gente fazer pelo Rio de Janeiro ainda. Mas eu fiz as menções aqui, hoje a minha família, além de todos os amigos que a gente adquiriu ao longo dessa trajetória, a todos os presentes aqui, a todas as famílias que a gente incorporou como nossas famílias e que levam hoje a alcunha de família Amorim, que são todos vocês, mas nós não temos trajetória na política, a não ser de ser um bom cidadão e participar da melhor forma possível. Mas nos lançamos nessa jornada e tivemos sucesso e hoje tem que nos aturar para mais um mandato e, se Deus permitir, para muitos outros e que a nossa família possa efetivamente crescer e que outros mandatos desse grupo político consolidado possam vir. Eu vejo pessoas aqui que exercem funções públicas que estão ligadas de alguma forma por acreditar nos nossos anseios, no nosso projeto e eu sei que a gente tem um futuro pela frente. Seja eu, seja o Rogério, seja aqueles que estão conosco exercendo algum cargo de gestão e que certamente continuarão exercendo, ocuparão espaços importantes na cidade, no Estado e na República, seja na nossa própria família de sangue, como o Tiago, que pode ser o nosso herdeiro político. Vem para cá, Tiago. Quero deixar você vir para cá. Vem aqui para cima. E, quem sabe, um dia, em breve, a gente possa estar aqui na posse do Tiago como cumprindo alguma missão importante, mas hoje a minha família é a minha família e a minha família é a família do meu irmão, minha esposa Fernanda, a Bianca que está ali, os nossos filhos, Diego, Duda, os filhos dele, Pedro e Tiago. Meu pai morreu, eu tinha 17 anos, o Rogério, 14. Há dois anos atrás, a minha mãe se foi e cada vez mais essa família se solidificou nesse elo que sou eu e o Rogério. eu costumo dizer, e alguns já me ouviram falando isso, que quando eu brigo com a Fernanda por alguma coisa, a primeira palavra que ela fala é o seguinte, ah, se fosse o seu irmão, ele jamais faria isso. É a forma que ela tem de me punir. No outro dia, eu brigando com o Diego, ele, obviamente, tinha aprontado, já tem algum tempo isso, mereceu, porque a gente é da moda antiga e palmada faz bem, então, depois que ele foi severamente punido, chorando, falou que Deus era muito injusto e que o pai dele deveria ser o tio Rogério. A minha mãe sempre falava que eu era um filho ingrato, que eu não servia para nada e que o Rogério era o grande filho. E na política, o que eu mais escuto é que o Rogério é muito melhor que eu. Então, na qualidade de irmão mais velho, embora não pareça, eu fico muito honrado com esses elogios, porque incorporo como se fosse meu, é um braço meu, meu melhor amigo, meu irmão, melhor político que eu e tenho certeza que vai fazer muito pelo Rio de Janeiro ainda. Então, com muito orgulho, eu passo a maior honraria que o Estado do Rio de Janeiro pode oferecer e, com muito orgulho, presidindo essa sessão no lugar que eu sempre sonhei em estar e hoje ele no mandato dele. Isso é um sonho para todos nós, para todos que fazem parte da família Morim, de posse aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo do Estado do Rio de Janeiro. Todos terão que nos engolir, porque é aqui que a gente está de forma irreversível e aqui estaremos, porque somos, antes de mais nada, imbrocháveis como nosso presidente. Então, passo a palavra e a medalha e a honraria para o meu irmão Rogério Amorim, vereador, médico, neurocirurgião da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. Tiago, você não vai falar, não? Tem certeza? Antes de passar a palavra ao Rogério, eu quero fazer a leitura aqui, a gente recebeu de algumas autoridades, do próprio governador Cláudio Castro, que me telefonou antes do início da cerimônia, te saudando, além da presença do meu amigo Clerto, que vai falar aqui ao final, ao Antônio Carlos, representando o governador do estado do Rio de Janeiro hoje. Eu recebi também da Câmara Municipal, a sua casa, recebi aqui uma mensagem oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Amorim, foi com grande satisfação que tomei conhecimento que a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, por meio de vossa excelência, de homenagear o senhor vereador e secretário de estado, doutor Rogério Amorim, com a outorga da medalha Tiradentes, numa justa e merecida homenagem. Isto posto, como vereador eleito, representante de uma parcela da população carioca, parabenizo-lhe e registro o meu reconhecimento e respeito-se à sua pessoa, homenageado e demais presentes. Impossibilitado de estar presente por agendas já anteriormente previstas, encaminho essa mensagem como maneira de parabenizar mais uma vez o homenageado, ao homenageado, seus familiares e demais presentes, os meus cumprimentos, um cordial abraço, vereador Carlo Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, assim como recebemos as mensagens de outros vereadores também e outras autoridades do estado, secretários de estado, te saudando pela homenagem a quem eu passo a palavra e, como bem disse o meu sogro aqui, aqueles que têm dito com toda a quebra da liturgia do cargo que ocupam, o que é uma vergonha para esse país, que falaram recentemente no exterior perder o Mané, aqui eu digo ganhou o Mané e tem família Amorim na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal. Então, eu passo a palavra ao vereador Rogério Amorim. Desculpa, Rogério. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui hoje na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Eu também, nobre doutor Guilherme, assim, saúdo todos da mesa, em especial ao meu amigo, ao senhor Clerto, pai do governador Cláudio Castro, que, sem dúvida nenhuma, nesse período pouco sombrio em que vivemos, foi um grande alento ao estado do Rio de Janeiro, a vitória, não uma simples vitória, mas a vitória esmagadora do nosso governador Cláudio Castro em primeiro turno, mostrando efetivamente o que o Rio de Janeiro, o povo fluminense, deseja para o seu futuro e aquilo que, definitivamente, o nosso estado não quer mais ver. Então, essa vitória foi extremamente significativa para todo o estado do Rio de Janeiro. queria agradecer ao presidente da Escola de Samba, Grêmio Recreativo, Escola de Samba Salgueiro, mas ao meu amigo, André Vaz, ao meu irmão, ao cara que esteve sempre do nosso lado, juntos, e que tanto nos ajudou nessa caminhada tão difícil que foram essas últimas eleições. Então, fica a minha gratidão. E, presidente, o senhor coloca bem nas suas palavras que nós estaremos juntos, independente da trajetória, independente do destino que Deus nos reservar. Então, essa é a nossa mensagem, porque eu carrego comigo que a gratidão jamais prescreve. A gratidão sempre anda ao lado das nossas vidas, das nossas pessoas e daquelas que realmente têm caráter. Então, muito obrigado por tudo. Doutor Guilherme, é uma honra estar hoje aqui com o representante do Judiciário, principalmente no momento em que vivemos. Um momento tão difícil em que nós vemos por muitas vezes um ativismo judicial e a lei, a própria lei não é respeitada, ou a Constituição muitas vezes fica de lado. Então, é importante mostrar que, assim como o deputado Rodrigo Amorim, meu irmão, nós respeitamos e achamos que a Constituição, as instituições sempre devem ter que ser respeitadas. É uma honra também ombriar estar junto num prêmio desses dois exemplos das Forças Armadas, da Marinha, tanto o Walter como o da Vena, dois exemplos da Marinha Brasileira e que tanto honraram as suas instituições e as suas instituições tanto honraram e eu tenho certeza que continuarão honrando esse país e fazendo valer a ordem, a democracia e, sobretudo, a vontade do povo. O povo brasileiro não perdeu as esperanças. Queria parabenizar a minha amiga, Célia, que tanto representa e que mais representa esse Estado do Rio de Janeiro. Porque você, Célia, representa aquilo pelo qual nós trabalhamos todos os dias. todos os dias quando nós levantamos e podem acreditar que, na maioria das vezes, nós não dormimos porque nós pensamos no que fazer e aquilo que podemos melhorar a vida do povo a cada momento, a cada dia e você, aquilo que você representa nos comove e nos move a tentar sempre dar o melhor de nós. tentarei não me estender demais, mas é difícil conciliar a medicina e a política e o horário. Então, são duas profissões que não costumam respeitar muito os seus horários. Queria agradecer a todos os amigos que aqui estão. Como bem colocou o deputado, pejorativamente, alguns quiseram menosprezar um termo que, para nós, é a base de tudo, que é a família. E, para nós, a família Morim. Não apenas nossa família de sangue, mas, principalmente, aquela família que nos adotou. Que acreditaram que nós poderíamos fazer um futuro diferente como eu acreditei levado por você. Eu achava que a minha vida era medicina e continua sempre sendo e sempre será. Aqui é o saldo dos meus amigos médicos que aqui estão e eu tenho muito orgulho da presença do Dr. Guilherme, da presença do meu diretor, do meu superintendente, o Dr. João Marcelo, da presença do Dr. Celso, da presença dos meus amigos que aqui estão, que estão comigo nas madrugadas, que estão comigo no dia a dia, nos momentos difíceis de cirurgia, Francisco, pela antiguidade, o mais velho deles aqui presente, Carlos, Vinícius, irmãos. E essa trajetória não seria possível da medicina sem citar pessoas como, por exemplo, a senhora Cristina, que muito participou da minha formação, sempre esteve ao meu lado, daquilo que eu sempre serei, que é médico. Então, fica aqui o meu agradecimento. Fica o meu agradecimento a todos os outros membros da família Morim. Eu não vou conseguir nomear a todos, mas aqueles que estiveram comigo, que muitas vezes aturam meus telefonemas de madrugada, minhas mensagens do meio da noite, eu não posso deixar de citar o Tiago, eu não posso deixar de citar o Rafael, eu não posso deixar de citar ao Charles, eu não posso deixar de citar tantos outros amigos que aqui estão, o Laurinho, os meus amigos do Alto da Boa Vista. Então, eu sempre tenho que agradecer, não apenas por vocês terem me ajudado a chegar até aqui, mas principalmente, principalmente, por terem acreditado nesse projeto de cidade, de estado e, quem sabe, de Brasil. que nós tanto precisamos e acreditamos. Queria agradecer aos meus amigos, todos os meus amigos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, das Forças de Segurança do Estado, mas esses dois caras que aqui estão me dão muito orgulho, porque são dois verdadeiros amigos, dois caras que serviram à sociedade, que é o Luciano e o Coronel Eduardo Costa, dois amigos, dois irmãos, muito obrigado por estarem aqui. Queria agradecer aos meus amigos da Tijuca, aos meus amigos, Sérgio, aos meus amigos do Tiago Fontes, gestor local, também, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Queria agradecer aos meus amigos da Política, os amigos que verdadeiramente eu fiz dentro da Política. Antônio Carlos, muito me honra a sua presença, muito obrigado por estar aqui nesse momento tão especial para mim. Queria agradecer aos meus amigos da Câmara dos Vereadores, ao meu irmão secretário, Rafael Luizio Freitas, ao presidente Caiado que me ligaram, são duas pessoas que representam a Câmara dos Vereadores e sem dúvida nenhuma também dão as suas vidas ao bem público, ao bem maior. Queria agradecer, como bem colocou o senhor Walter, é um momento de agradecer. Queria agradecer ao pessoal do centro da cidade do Rio de Janeiro, os meus amigos, que estão lutando num momento tão difícil, e desde o meu primeiro dia de mandato eu vejo o centro como a esperança da retomada do crescimento de verdade dessa cidade e desse estado. E, Bap, muito obrigado por estar aqui, você representa realmente essa cidade, esse estado do Rio de Janeiro. E, em 2024, aquela entrevista, a gente não pode deixar de estar lá, porque, como bem você fala, quem vai à Rádio Saara pode até não ganhar, mas quem não vai, com certeza não ganha. perde com certeza e, graças a Deus, desde que nós entramos, nós já ganhamos três eleições nessa jornada e não tem nada de perder o Mané, nós ganhamos realmente e, se Deus quiser, vamos continuar ganhando e em voos muito mais altos, porque eu acho que a minha trajetória política começa aqui na vereança do Rio de Janeiro, que eu tenho muito orgulho. Rapidamente, agradeço ao governador Cláudio Castro por me fazer secretário e poder na minha contribuição ao Estado e eu acho que esse projeto político é de todos nós e nós temos que melhorar e crescer ainda mais. Eu não posso, eu tenho que encerrar citando, primeiro, algumas pessoas que são, de fato, todas são especiais da minha vida, todas têm participação, presentes, são pessoas que eu amo e que muito fazem parte da minha vida, mas eu tenho que fazer um agradecimento especial a algumas pessoas, ao meu afilhado, que é segundo filho Diego. Queria ir em nome dele a irmã, a Duda, que não é minha filhada, mas é como se fosse, a que eu tenho muito carinho também. Tenho que agradecer, sem dúvida nenhuma, aqueles dois que ensinaram a mim o que é o amor verdadeiro, um aqui representado, que é o Tiago, e o irmão dele, Pedro, são os dois, como eu disse, ensinaram o que é o amor, o que é a benegação, e o que é dar a vida por alguém. Aos meus dois filhos, Pedro e Tiago, e o Tiago, sem dúvida nenhuma, o nosso herdeiro político, o nosso futuro senador da República, se Deus quiser. que eu não posso deixar nesse momento agradecer a uma pessoa que não é minha mãe de sangue, mas como eu falei, eu sou médico, e aquele sonho que eu tinha inicialmente, que vocês tiveram inicialmente, de estar na câmara, na alerje, representando o povo, eu tinha com a medicina, eu tinha com a neurocirurgia, e eu consegui, graças a Deus, chegar onde eu cheguei na neurocirurgia e continuar avançando. E tem uma pessoa que eu não posso, já citei algumas que são fundamentais nessa minha trajetória médica, mas uma em especial não é minha mãe de sangue, não é minha mãe de coração, mas sem dúvida nenhuma é minha mãe, no dia a dia, no carinho, no afeto, na preocupação, na fidelidade. Fidelidade é essa poucas vezes vista, que é a dona Cirlei, que aí está, que eu quero agradecer demais, porque se eu estou aqui hoje, parte dessa promovida, desse local que eu estou aqui hoje, e na medicina, sem dúvida nenhuma, é devido a ela. Muito obrigado, Cirlei. Queria... Não posso deixar de agradecer a minha esposa, porque é engraçado, todos os momentos em que eu acordava com um sonho de ser médico, de ser neurocirurgião, que eu tenho que estudar 200 horas por dia, e tive, e tenho que fazer isso até hoje, eu quero fazer prova por uma universidade pública, senão até porque eu não teria dinheiro para pagar a medicina, e eu conheço a Bianca, nós começamos a namorar em 13 de novembro de 99, e lá se vão 23 anos de amor, de companheirismo, sempre que eu vinha com o meu sonho, quem sofria, e quem tinha que abrir mão dos dela, era ela. porque eu não tinha tempo para isso, eu tinha que estudar, aí depois para fazer a residência, quando eu entro na medicina, agora vai acalmar, eu quero fazer a neurocirurgia, aí eu tenho que estudar para a residência, e a coisa fica mais difícil, aí são cinco anos de residência, mestrado e etc., e o Rodrigo me coloca nessa, depois que já estou estabilizado na medicina, tanto do ponto de vista profissional, professor universitário de universidade federal, vem o Rodrigo e me coloca essa outra paixão que sempre foi a política, mas de fato me coloca dentro dela, e mais uma vez ela me apoiando e se sacrificando em torno do meu sonho. Então, muito obrigado, Bianca, meu amor, obrigado por estar comigo. Não posso deixar de agradecer a minha cunhada, que 200 anos também, já nem sei mais quanto tempo, mas que também sempre esteve ao meu lado, e queria agradecer pelo apoio e por tudo. Não posso deixar de, apesar de não estar mais aqui, de agradecer a minha mãe, porque sem ela eu não estaria aqui, e não é só fisicamente, mas principalmente não seria a pessoa que sou hoje. É engraçado, porque eu não largo a medicina de jeito nenhum primeiro, sempre falo isso para todos os amigos que me cercam, porque a medicina é a minha paixão, eu acho que é a minha grande vocação, então não largo a medicina. Segundo que eu falo que não largo a medicina, porque senão minha mãe daria cambalhotas no túmulo, depois de tanto esforço e de tanto orgulho que ela teve de ver um filho médico formado, e eu abandonar isso tudo. Mas ao mesmo tempo, depois do Rodrigo, também foi uma grande incentivadora minha para a entrada na vida política. Eu ainda, naquela vamos, não vamos, vamos, não vamos, minha mãe ainda na última internação dela antes da morte, ela ia operar, fazer uma cirurgia de fêmur, antes de entrar na cirurgia, ela falou, me promete que você não vai desistir do projeto político se eu falhar, se eu não estiver mais aqui. E graças a Deus, eu cumpri essa promessa, estou aqui, ganhei uma eleição, como vereador, com a ajuda de todos vocês, e ganhamos outra eleição agora, tão difícil, que foi o deputado Rodrigo Amorim. E não posso, por fim, realmente agora no final, agradecer ao meu irmão, o cara que nós fomos irmãos na verdadeira concepção da palavra, um cara que nós que somos, sempre fomos amigos, passamos muitas dificuldades, graças a Deus, nunca nos faltou o básico, mas quatro anos de diferença e nós sempre estivemos juntos ali nos momentos mais difíceis. Hoje eu brinco e vejo meus dois filhos e fico querendo que eles sejam metade do que eu e ele fomos em termos de companheirismo, de amizade, de doação, de ajuda. Me lembro ainda que toda vez que vou dar festa para um dos meus filhos, que as nossas festas, ele faz aniversário hoje, dia 21, eu faço no dia 18, o último que passou, apesar dos quatro anos de diferença, era uma festa só, aliás, era o que nós poderíamos fazer. O presente era compartilhado, eu sempre usei as roupas dele, ele usou as minhas, porque apesar de mais novo, sempre fui maior. Então, o companheirismo, a amizade, que só se intensificou, e assim deve ser a vida, nos momentos de dificuldade, é onde nós mostramos a nossa força, e sobretudo a nossa união e lealdade. Então, nesse momento de dificuldade, perdemos o nosso pai muito cedo, ainda no início da minha adolescência, isso foi o primeiro passo de intensificação da nossa união, da nossa amizade, depois o Rodrigo trilhou o caminho da política, o qual ele sempre teve uma vocação muito grande, ele é vocacionado, é mentira que eu seja melhor político do que ele, isso não é uma verdade, posso ser melhor médico, melhor político não, é uma vocação dele, poucos conhecem o Rodrigo de verdade, é óbvio, ele é um Rodrigo lutador, é um cara que não se intimida, é um cara que briga, que tem esse posicionamento forte, sua ideologia muito forte, mas é sobretudo um cara preparado, é sobretudo um cara que tem plenas condições de exercer o papel a qual ele foi amplamente votado para estar aqui, é um cara que é muito mais do que a luta e a disputa ideológica, é um sujeito extremamente competente naquilo que faz, então sem dúvida nenhuma ele é o vocacionado a isso, e a nossa trajetória segue, depois que ele entra na política, passamos alguns, como todos, alguns apertos financeiros nesse trajeto, nesse caminho, isso foi nos intensificando, nossa união, nossa amizade, e sem dúvida nenhuma eu acho que o grande laço de amizade se fecha com o óbito da minha mãe e nós dois sempre juntos, a família junto, e isso se intensifica ainda mais, de fato, a família dele virou minha, mais ainda, se é que era possível, e a minha virou dele, o senso de responsabilidade dele com a minha família e minha com a dele se intensificou, e eu tenho certeza e a grande convicção de que é um laço eterno e para a vida inteira, e é com muito orgulho que eu recebo uma medalha tão importante, a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, daquele que quer o bem desse estado, que quer o bem dessa cidade, que é a medalha Tiradentes, da mão de um dos melhores deputados da casa, por tudo aquilo que eu já disse, mas principalmente pela vontade de mudar o Rio de Janeiro. Muitas vezes vamos errar, muitas vezes ele vai errar, mas sem dúvida nenhuma a vontade de acertar é muito grande. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que aqui estão, todos vocês têm uma parcela, uma importância muito grande para mim, e muito obrigado a você, deputado. que a qual eu tenho a honra e o privilégio e o orgulho de chamar de irmão. Muito obrigado, um beijo a todos, e se Deus quiser, continuaremos aí por muitos anos lutando pela cidade do Rio de Janeiro, lutando pelo estado do Rio de Janeiro, e eu tenho a mais absoluta convicção de chegar ao dia de lutarmos pelo Brasil. Muito obrigado, um abraço a todos, obrigado pela presença. Caminhando de fato para o encerramento da cerimônia, não sem antes quebrar o protocolo aqui, passar a palavra para ele, para fazer esse encerramento para mim, para o meu amigo, quando recebi a ligação do governador Cláudio Castro aqui, momentos antes da gente iniciar, ligou para me dar parabéns e para saudar os homenageados, sobretudo ao Rogério, ele estava chegando, o seu Clerton estava chegando aqui, e eu disse ao governador, vou desligar o telefone contigo, que está chegando o meu Castro favorito. E de fato é ele. O pai do governador não é a única virtude, o governador Cláudio Castro que é um amigo, meu irmão, um cara que eu conheço há muito tempo, depois vi se tornando vereador da cidade do Rio de Janeiro, acompanhei a sua trajetória, a primeira eleição, agora essa eleição que consolidou a vida política do governador Cláudio Castro, o governador mais votado da história do Rio de Janeiro, com 5 milhões de votos, mas não é a única virtude do senhor Clerto. Então, é um cara que eu considero amigo, um amigo querido, que está presente conosco em todas as oportunidades, tudo que a gente convida, chama, é uma força amiga, uma das primeiras mensagens que eu recebi, parabenizando pela reeleição, foi dele, sei que o voto é secreto, mas posso confidenciar aqui que ele já declarou que o voto é em mim, não só para essa missão, mas como é um entusiasta de outras missões, então, com muito orgulho estar aqui ao lado desse irmão querido, senhor Clerton Castro, a quem eu passo a palavra, e lhe dou a missão de fazer as saudações finais, as palavras finais de encerramento dessa cerimônia. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Olha, eu que gostaria de agradecer ao Rodrigo, uma pessoa tão ocupada, e ao Rogério também, não só como médico, que eu muitas vezes fico amolando, pedindo as coisas, como também por ser secretário, eu sou meio parecido com o Rodrigo, e até às vezes eu penso assim, como é que o meu filho saiu muito mais inteligente do que eu? Ele sabe exatamente como conduzir esse Estado, que muitos políticos anterior a ele não conseguiram mas sabe por quê? Porque nossa família nunca tem vaidade, e eu me tornei amigo do Rodrigo e do Rogério, porque são pessoas assim. O Cláudio, embora eu não tenha nascido no Rio, eu estava trabalhando fora, ele virou um carioca, ferrinho, ele defende o Estado sem nenhuma vaidade pessoal, ele quer sempre o crescimento do povo, e a preocupação dele é a mesma minha, que todos no Rio de Janeiro tenham um trabalho. Essa é a principal função do político, começa com trabalho, saúde, moradia, família, o resto não tem grande importância. Então, queria também aproveitar aqui, parabenizar mais uma vez o Rodrigo pelo aniversário dele, o Rogério pela medalha, tudo que se fala dessa família de bem lógico, muita gente não gosta da sinceridade, mas eles merecem todas as homenagens possíveis. Muito obrigado, um abraço do nosso governador para todos. Obrigado, meu irmão. Bem, finalizando, Rogério fez a menção, mas vou revelar um segredo também, a Bianca, na verdade, a Bianca era apaixonada por mim, mas ela chegou atrasada, e aí eu já estava, a minha relação com a Fernanda é mais antiga que ela, e aí só sobrou o Rogério. Então, eu tenho a vingança, o Rogério é melhor filho, melhor isso, mas, na verdade, ela é apaixonada por mim, mas não pôde realizar o sonho, teve que ficar com o Rogério. Então, esse aspecto, quero fazer uma saudação à mãe dela, do Ninar, obrigado pelo carinho, pela presença. Agradecer a todos, todos os amigos de verdade, olha aqui, vejo muitos amigos, muitos amigos lá no fundo, pessoas do Estado inteiro, isso mostra, a gente não fez, cadê o Marcelo? Hoje é aniversário do Marcelo também, ele está aí ou não? Está ali, parabéns, meu irmão. Então, isso mostra, a gente fez questão de não estender tanto o convite, nem colocar tão aberto ao público, a gente fez uma cerimônia, de fato, de amigos do coração, e é o que vocês são para nós. Muito obrigado pelo carinho de todos, sabe, chegou agora aí, um cara que acompanha há muito tempo também, prata dessa casa. Então, muito obrigado pelo carinho de todos, quero agradecer a presença de cada um de vocês, sei o quanto isso é caro para nós, uma segunda-feira pela manhã, deixaram aí os afazeres e estão conosco aqui, muito obrigado de verdade. Quero reiterar o nosso respeito e a admiração a todos os homenageados de hoje, a todas as famílias que estão aqui conosco, também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para esse evento e faço isso não por protocolo, não, como sempre faço em qualquer vez que uso a tribuna aqui nessa casa, fazer um agradecimento especial a toda a TV Alerj que nos acompanha, a toda a técnica, o cerimonial que conduziu essa cerimônia, como sempre, com todo o brilhantismo, a todo o corpo de segurança, se Deus permitir, futura polícia legislativa, ao departamento médico, o departamento de som, a todo o meu gabinete presente que já está ali em cima dando bronca já para a gente ir para o coquetel e mandando encerrar, então agradecer a todo o gabinete, hoje de manhã cedo estava falando com o Barroso que estava conferindo aí as medalhas, os diplomas, obrigado pelo carinho e aproveito a todos para um coquetel que a gente vai servir aqui em cima no mezanino, tenham todos, vem cá, Thiago, tenham todos uma boa tarde, muito obrigado a todos e como fala o protocolo, está sem rádio a sessão. Aplausos 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 Aplausos